CBF, trabalhar futuramente, passa pela tua cabeça? O Denilson, o que passa pela minha cabeça é fazer o melhor que eu posso na federação. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Eu acho que a vida é muito curta para você pensar muito a longo prazo. Sei lá, perdi alguns amigos na pandemia. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu falo assim, gente, vamos fazer cada dia o melhor que a gente pode. E o tempo vai dizer até onde a gente vai. Enfim, não passo o tempo planejando. Falaram, pô, quero ir para lá, quero ir para cá. É que nem o futebol. Eu acho assim, se todo dia você trabalhar bem e ganhar o próximo jogo, você vai dar certo no campeonato a longo prazo. Então, eu acho que não vale a pena você ficar ansioso com relação, pô, eu quero isso, quero aquilo. Acho que vamos fazer o melhor que a gente pode hoje. É o que eu penso. Mas é natural também a gente definir algumas metas. Você hoje está trabalhando e muito bem na federação. Esse trabalho que você desenvolve na federação, que é muito mais amplo e complexo, você trabalharia isso num clube, por exemplo, que talvez até a valorização fosse maior, não sei. Então, Chico, é assim, eu tive algumas, desde que eu estou na federação, que essa figura falta hoje no futebol. Eu tive algumas propostas, assim, para sair, inclusive, para clube, até para o La Coruña, voltar, né? Até fora do Brasil. Mas o que eu acredito, assim, de verdade, para mim o que me motiva muito são os projetos, né? Eu tive, por exemplo, fiquei três anos no La Coruña, num determinado momento eu tive uma proposta do Real Madrid, não fui para o Real Madrid, Denilson. O cara falou, mas você está louco de não ir para o Real Madrid? Mas é assim, eu estava tão feliz no... É, você estava meio louco mesmo. Não, mas assim, eu estava tão feliz em La Coruña, Chico, e assim, tudo o que aconteceu em La Coruña... Por isso que você é Deus lá, né? É, mas assim, eu estava numa situação no La Coruña, né, Denilson? É que nem chega lá o Messi no Barcelona, o Cacilhas, o Xavi, Nesta. Eu poderia, por exemplo, ir para a Inglaterra, eu poderia ir para a Itália, mas eu não me via com outra camisa na Espanha que não fosse a do La Coruña, Denilson. É verdade, eu falo assim, a questão da rua, tudo o que aconteceu lá, enfim, eu acho que representa um pouco isso, Chico, porque eles me tratavam tão bem, eu falei, como é que eu vou sair daqui? Não dá para sair daqui. Que legal. E aí foi uma coisa que aconteceu, né, Denilson, assim, que eu estava falando das cirurgias que eu fiz, né, durante a minha carreira. Teve um momento com o La Coruña, depois da Copa, eu tive uma necrose no tornozelo, necrose. E eu vou em Barcelona operar com o médico lá do Barcelona, o Dr. Borrell, falecido Dr. Borrell. Ele falou assim, Mauro, talvez você não volte a jogar futebol. Eu falei assim, talvez você não volte a jogar futebol. Falei, caramba, está com 26 anos, Denilson. Nossa. Depois da Copa. Falei, putz, cara, meu filho Maurinho tinha acabado de nascer. Falei, caramba, que coisa. Aí eu volto para o La Coruña, o médico do La Coruña, o Cobian, foi comigo em Barcelona, voltou, sentou com o Lindor, ele falou, Lindor, fomos lá em Barcelona, o diagnóstico é esse, é grave, existe uma boa chance do Mauro não voltar a jogar futebol. E fala para o Lindor. Aí o Lindor me chama, o presidente, fala, Mauro, o Dr. Cobian esteve aqui, me contou o que aconteceu, eu quero renovar o seu contrato por mais quatro anos. Denilson, me ofereceu para renovar, sabendo que eu poderia não voltar a jogar futebol por mais quatro anos, Chico. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. a proposta do Real Madrid foi nesse período ou foi antes disso? Foi depois disso. Depois? Mas você guardou isso como gratidão. Então tem um processo aí, você bem, aí você pega e vai embora. Eu falo assim, Denilson, de verdade, cara, e assim, não é que o La Coruña também, porque assim, de repente, se o La Coruña não disputasse o título espanhol, não jogasse a Liga dos Campeões, esportivamente, não me oferecesse uma satisfação financeira e esportiva, mas eu tinha satisfação esportiva, financeiramente, sei lá, de repente, é alguma coisa a mais, mas que também não, você já estava ali há quase dez anos na Europa com um salário bacana, não ia mudar muito a minha vida. Eu falei, gente, tudo que esse clube fez por mim, as pessoas na rua, o carinho que a torcida tem, eu falei, não dá para trocar isso. O Mauro tem uma rua lá, em homenagem a ele. Eu posso falar até com propriedade, porque eu peguei um momento do futebol espanhol, o Mauro pode afirmar isso, hoje, enfim, já de um bom tempo para cá, naquela época já existia, obviamente, o Real Madrid, Barcelona voando, ganhando tudo, mas eu falo para todo mundo, enfim, de boca cheia, que eu peguei um momento do futebol espanhol, e você estava há mais tempo do que eu lá, que o Valencia jogava para caramba, tinha um puta time, o Celta de Vigo tinha um puta time, Lá Coruinha voando, Celta de Vigo, Mazinho, Mostovó e Carpe voando, o Celta de Vigo. Cara, era um campeonato que você tinha, e aí, enfim, Atlético e Madrid voando, o Barcelona e o Real Madrid já estavam, o Mallorca de Samuel Eto'o, que o Ibagaça, aquele, o argentino, o Ibagaça. Lu, que estava lá no Mallorca. Cara, eu peguei uma época de futebol espanhol, irmão, fala aí, irmão. É isso aí, o Coruqueiro. Caraca, era sinistro. É isso aí, não era essa polarização que é hoje, não, de Madrid e Barcelona, era o que o Denis falou, Valência voando, Celta voando, o maior que o La Coruinha. Que foi o ano que esses caras começaram a jogar Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, ganha. Os caras tinham uns concorrentes, assim, que era, né, depois de um tempo, veio o Barcelona e o Real Madrid e dispararam. Beleza. Mas eu peguei um período lá de, pelo menos, sete, oito times, o bicho pegando o Chico. E o Mauro deitando lá. porque a gente, na verdade, na década de 90, assim, de 92 até 2000 e pouco, se a gente pegar o balanço, Denilson, eu acho que a gente, a gente ganha o Campeonato Espanhol em 99 e 2000, a gente, eu acho que tem três vistas de campeonato. Eu achei no balanço, Madrid e Barcelona, nós jogamos cinco Ligas dos Campeões, chegamos na semifinal da Liga dos Campeões. Então, o campeonato era o que o Denilson falou, era um pega, e o La Coruinha, a gente também, o Lendoiro, o La Coruinha era o terceiro contrato de televisão, de receita, era o momento do La Coruinha. A gente ganhou na Liga dos Campeões, do Milan, da Juventus, do Bayern de Múnich, do Manchester, e todo mundo. Você jogou lá com o Djalminha, com o... Rivaldo, Bebeto, Luizão, Flávio Conceição, Emerson, Donato, Carlos Alberto Silva. Jogava muito, hein? Jogava muito. Não é esse Emerson em si, é o outro Emerson. É o que jogou com a seleção. Djalma tinha que tomar conta do Djalma. O Djalminha deu trabalho? Não, o Djalma jogava demais. Nossa senhora. O Lá Coruinha contratou o Rivaldo do Palmeiras por 12 milhões de euros, colocou uma cláusula de 40, achando que, paguei 12, vou pôr numa cláusula de rescisão de 40, está protegido. Vou garantir. No ano seguinte. Barcelona. Barcelona pagou a cláusula, levou o Rivaldo embora.